Música Esse arralhau aqui é tradicional aqui no bairro da Vila Imbratel A gente passou dois anos aí devido a pandemia sem um arralhau Nosso bairro sentiu realmente uma falta bem forte desse arralhau Porque aqui é que nem o nosso organizador fala, aqui é nós e nós É aqui onde a gente consegue realmente todo ano unir toda a comunidade Onde a gente pode valorizar um pouco mais essa cultura do Maranhão e São Luís Que é muito forte, né? Maravilha! Parabéns Secretário de Cultura Parabéns Governo do Estado em proporcionar o melhor São João do Maranhão Estou achando maravilhoso essa oportunidade de vir para a nossa zona rural Onde a comunidade possa vivenciar esse momento único que é o São João E depois da pandemia, graças a Deus, estamos aqui vivenciando esse momento maravilhoso Maravilhoso!